Primeira reunião para definição da permanência ou saída do técnico Cuca. Isso mesmo, vamos falar também sobre Voivoda, técnico do Fortaleza. Revelação sobre o Atlético. Quer saber essas duas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal e acionou o sininho das notificações? Ainda não? Faça isso e ajude o canal Webcam. Bora então saber sobre essas duas notícias do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. É pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje. Hoje é sobre a permanência ou não do técnico Cuca. Isso mesmo, Fred Augusto postou ontem em seu Twitter uma informação muito importante para a gente que vai de encontro a tudo que está sendo falado sobre permanência ou não do técnico Cuca e detalhes com poucas diferenças do que vem sendo falado aí nos últimos dias. Ele postou em seu Twitter a seguinte informação. Cuca e Galo ainda não conversaram sobre uma renovação. O Galo e o Cuca possuem o interesse na continuidade do trabalho do treinador. Teremos conversa em breve entre as partes, finalizou Fred Augusto. Então, lendo a postagem dele em partes e a gente conversando sobre isso, Cuca e Atlético ainda não conversaram. Isso foi dito até pelo Rodrigo Caetano. Foi dito também pelo próprio técnico Cuca. Essa informação foi passada. Ainda não aconteceu. Mas as informações que vem chegando é que em setembro os dois irão conversar, Cuca e Atlético, para ver uma possibilidade de permanência ou não. Aí é o X da questão, né, pessoal? Cuca, quando veio para o Atlético, logo nas primeiras semanas de trabalho no Atlético, tanto a torcida quanto a Cúpula e a Comissão Técnica do Atlético queriam a permanência do técnico Cuca. Grande parte da torcida, sim, queria a permanência de Cuca para 2023. Eu, do canal Webcam e os outros colegas youtubers também fizeram enquete. E a maioria das enquetes davam como preferência da torcida a permanência do técnico Cuca. Só que os resultados não aconteceram. A evolução do time, como foi prometida pelo Cuca, quando ele veio para o Atlético, de novo, né, esse ano, era um crescimento, uma evolução da equipe, que era a mesma do ano passado, e não estava rendendo a mesma coisa com o Turco. E isso continuou não acontecendo. Então, hoje, atualmente, as coisas estão divididas. Grande parte da torcida não quer mais a permanência de Cuca no Atlético para 2023. E a Cúpula e a diretoria também estão divididas nessa situação. Cuca já não é mais unanimidade dentro do Atlético para permanência. Isso é fato. Surgiu aí notícias falando que o elenco, os jogadores e principalmente principais jogadores do elenco do Atlético estavam incomodados com Cuca, tinha aí algum atrito lá dentro. Isso foi até desmentido. E mesmo que fosse verdade, e não acho que é verdade, mas mesmo que fosse verdade, não ia ser dito nem pelo Cuca, nem pela diretoria, nem pelo diretor de futebol do Atlético, por ninguém. Essas coisas são resolvidas internamente. Mas a situação hoje é essa. Eles não conversaram. Agora, em setembro, vai sim iniciar essas reuniões, vão sim iniciar essas reuniões para definição da permanência ou não do técnico Cuca e de Cuquinha no Atlético para 2023. E você, o que você acha sobre isso? É a favor ou não da permanência de Cuca no Atlético em 2023? Deixe a sua opinião lá nos comentários. Partiu agora falar sobre Voivoda do Fortaleza. Uma revelação muito importante sobre o Atlético. Vamos ver. É pessoal, segunda e última notícia do nosso vídeo de hoje aí é sobre Voivoda, treinador argentino de 47 anos. Ele chegou em maio de 2021 no Fortaleza e fez um trabalho no ano passado bacana no Fortaleza. Esse ano não está repetindo essa situação. Lembrando que o contrato do treinador vence em 31 de dezembro de 2022. E por mais que surgiram algumas notícias falando sobre a permanência dele lá, que já estava tudo certo com o Fortaleza, não está ainda nada acertado e assinado com o Fortaleza sobre a permanência do treinador para 2023. Isso é fato. O contrato dele vence em 31 de dezembro de 2022. Outros clubes brasileiros também têm interesse no treinador argentino, jovem treinador argentino, que estava no La Caleira antes de vir para o Fortaleza. Teve passagens também pelo Tajeres, pelo Nils também e por outras equipes sul-americanas. Então, ainda não está definida essa permanência lá. E a informação que eu tenho para passar para vocês é essa. Caso o Cuca não fique no Atlético para 2023, em 2023, ele não fique no Atlético, o Atlético tem três nomes já como prioridades. E o técnico Voivoda do Fortaleza é um desses nomes. Caso o Cuca não fique no Atlético, o Atlético vai sim procurar Voivoda para tentar uma negociação para trazer o treinador para o Atlético em 2023. Temos aí históricos recentes de Palmeiras, Flamengo, contratando técnicos jovens que ainda não têm títulos de expressão em seus clubes, que deram certo. Outros não. Tivemos aí no Palmeiras até o Marcelo Oliveira, que deu certo lá, que ele foi campeão lá. Mas outras opções com times qualificados, assim como o Atlético hoje, com jovens jogadores, também não deu certo. Então fica aí a pergunta. Voivoda, é uma opção boa para o Atlético, caso o Cuca não fique? Ele é uma dessas três opções que o Atlético tem hoje na manga. Está na mesa do Rodrigo Caetano. Caso o Cuca não fique, o Atlético tem essas três opções. E Voivoda é uma delas. E vocês acham que Voivoda seria uma opção boa para o Atlético em 2023? Em um ano que o elenco com certeza vai ser modificado, algumas peças vão chegar sim, outras peças vão sair. É um ano de estádio novo. É um ano que o Atlético precisa estar na Libertadores e ir bem na Libertadores da América. Então Voivoda é uma opção boa para pegar um Atlético em um ano muito importante como o de 2023? Deixe a sua opinião lá nos comentários. Então galera, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo.